Confira no vídeo de hoje, quais são as atrações do programa Domingão com Rookie de hoje. E também saiba neste vídeo até o final, como fazer suas inscrições para participar dos quadros do programa. E também como assistir o programa completo, na íntegra, ou os quadros separadamente. Mas antes, convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal, a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder vídeos novos como estes em primeira mão. E claro, já deixar o seu joinha e compartilhar com sua família e seus amigos nas redes sociais. Vou aguardar para você clicar no botão inscreva-se. Clicou? Agora que você já é inscrita ou inscrito no canal, vamos saber quais são as atrações do programa Domingão com Rookie deste domingo. Neste domingo, dia 12 de junho de 2022, teremos incríveis apresentações no programa Domingão com Rookie. E se você quiser saber como assistir o programa, que está repleto de coisas interessantes, fique até o final do vídeo para saber como. E também para saber como fazer suas inscrições para participar dos quadros do programa. Neste domingo, teremos a apresentação da banda Jovem Dionísio, que vem viralizando na internet e nas redes sociais com o sucesso da música Acorda Pedrinho. Eles estarão no palco conversando com Luciano Huck sobre a música, sobre carreira, fama e também sobre outras músicas que a banda tem. Quer saber mais sobre esse grupo? Então é só você acompanhar o programa. E também ainda teremos, neste domingo, mais uma apresentação do Dança dos Famosos, para quem vai ser a torcida? Informações nos links na descrição.